Música Na sessão ordinária de 15 de outubro, o vereador Abelardo fez alguns pedidos direcionados ao Poder Executivo, a Prefeitura. São alguns pedidos que dizem respeito a capinação, retirada de entulho, lombada, pode detalhar pra gente? É, eu tenho atendido aí vários pedidos da população, que eles pedem, né, em certas ruas, lombadas da Paula Vieira, temos aí lombadas aí que o pessoal pede também ali no Jardim Cambuí, onde o asfalto foi acertado, então tem algumas pessoas que abusam da velocidade. Então a gente vai fazendo aí os pedidos, né, passando aos órgãos responsáveis para que possa agilizar, para combater alguns que não respeitam, né. É, certos pontos. E também em relação a capinagem, tem muitos pedidos da população e a gente vai aí passando também aos órgãos, aos fiscais, que notifiquem os proprietários e após eles receberem as notificações, eles têm 10 dias para fazer aí a capinação. E esses pedidos são assuntos que a população trouxe diretamente a você? São pessoas que conversam com você e trazem essas questões? É, geralmente são pessoas que me ligam ou me marcam no Facebook, porque eu acompanho aí algumas marcações, mesmo sendo muitas, e algumas pessoas eu sempre peço, me liguem, porque, olha, é muitos pedidos, né. Então anote também meu telefone, que é o 14, o DDD 14, 997957547. Esse é meu telefone particular, mesmo antes de estar de vereador. Então a gente vai aí passando os pedidos. E já que você falou do Facebook, vamos trazer um assunto que ocorreu uma repercussão na nossa página da Câmara, porque a Câmara divulga algumas notícias dos vereadores. E um desses requerimentos seus, que recentemente deu uma repercussão no Facebook, foi sobre o estreitamento do canteiro central da Avenida Dante Delmanto. Será que o pessoal acha que está aprovando esse pedido, essa demanda? É, realmente ali a Avenida Dante Delmanto é uma avenida principal, né, uma das principais de nossa cidade. E o fluxo é muito grande, principalmente em relação ao horário de pico, saída da Unesp. Então as pessoas têm me procurado, Belardo, não está comportando mais. Aí a minha sugestão, diminuir o canteiro central, deixando no estreitamento do poste. Vai ganhar em torno de um metro, mais ou menos, aí na pista. Com isso, não vai precisar aí proibir de estacionar em certos horários. E com isso, não prejudica vários comércios que ali tem, que com esse, como está hoje, vamos dizer, os comerciantes estão sendo prejudicados, porque é proibido parar, repito, certos horários. Então eu fico feliz que a população aí tenha acompanhado o meu trabalho e a gente vai aí tentando. Eu espero que o atual prefeito Pardini, ele possa não só estreitar o canteiro central, como fazer uma revitalização realmente nessa entrada de nossa cidade, que merece, né, por ser muito importante. E pra gente explicar pro pessoal que está assistindo, você costuma dizer que não transforma tudo em requerimento. Algumas coisas você resolve por conta, de outras maneiras. Então, qual é o critério que você usa como vereador? O que acaba vindo pro plenário como requerimento e o que acaba sendo resolvido fora da Câmara? Qual é o critério pra decidir isso? É uma pergunta muito importante. Eu sou um dos vereadores que faz menos requerimento. Por quê? Muitas coisas chegam a mim, aí eu, primeiramente, eu vou atrás, né, se aquele pedido já está no cronograma da Prefeitura. Porque se está no cronograma da Prefeitura, por que eu vou fazer requerimento? Não há um motivo. E muitas coisas eu já resolvo também com os órgãos responsáveis. E também, além disso, de vereador, eu sou jornalista, e muitos pedidos chegam a mim de lojas também, né, e a gente acaba aí solucionando, misturando tudo. Vereador com jornalismo, isso que é o importante. Então, eu tenho que agradecer aí à Prefeitura, todos os órgãos responsáveis, que eu, quando vou atrás das informações, repito, que eu já sei que vai fazer, então, por isso que eu não faço aí requerimento. E a gente vai tentando ajudar até onde pode. Então, quer dizer, chegou no plenário, chegou a sessão, esse requerimento, é porque precisa de uma atenção especial mesmo? É, geralmente, quando eu faço requerimento, é porque a resposta não foi, vamos dizer aí, satisfatória, positiva para a população. Então, aí eu envio aos órgãos responsáveis, eles têm 10 dias para responder. Porque é o que eu falo, eu não tenho como impor que faça nenhuma obra. O vereador não tem, né, esse poder. Então, a gente vai pedindo de algumas maneiras, e respeitando, é claro, dinheiro público, respeitando aí o cronograma, né. Então, isso que é o importante, a população ir entendendo. Vamos terminar, então, hoje é 15 de outubro, você falou que gostaria de deixar um recadinho aí para os professores. Então, para encerrar. Olha, realmente, o 15 de outubro é um dia especial, né, dos professores, mas eu vejo que não só hoje vocês são, olha, um diamante que tem que ser lapidado todos os dias. Mas, infelizmente, alguns alunos realmente não respeitam. Parabéns aos alunos que respeitam vocês, professores, todos os dias, não só no dia 15 de outubro. E eu peço também a vocês, né, que continuem realmente fazendo isso porque gostam. Porque se a gente for analisar, vocês políticos, que têm o poder da caneta na mão, valorizem os professores, porque ganham muito mal, muito mal, e tem que passar por essas situações que a gente vê hoje. É um desrespeito. Deus abençoe vocês, professores, e que continuem realmente, mesmo ganhando mal, dando aí de coração o aprendizado para os nossos filhos. Obrigada. E esse foi o vereador Abelardo para o Direto da Sessão.